Olá, sou Sandra Cristina Vieira, mineira, da cidade maravilhosa que é Sacramento. Sou casada, não tenho filhos por opção. Sou designer e paisagista e também professora de arte da rede estadual e particular. Atualmente, sou aluna da FAV, da Universidade Federal de Goiás, o que me traz muito orgulho. Tive como base na minha formação inesquecíveis professores, como o Valmor de Literatura, a professora Angélica de Biologia, o professor Eli de Química, entre tantos outros que fizeram parte da minha trajetória. Mas a Dona Ivone, essa sim fez a diferença. Professora de Didática, despertou em mim algo que até hoje me move, que é a certeza que a toda hora, a todo momento, estou aprendendo e me modificando para que eu possa me transformar em alguém melhor. Conhecer, aprender, experimentar, sonhar, são palavras mágicas que me perseguem. Valorizo as pequenas coisas porque delas podem surgir grandes feitos. Minha formação acadêmica iniciou-se quando eu ainda tinha 17 anos. Comecei o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Uberlândia. Mas logo no terceiro período, desisti. Percebi que não era o que eu queria. Eram muitos números, muitos cálculos. Eu sou da área da criação. As exatas têm seu valor, mas as artes têm mais encantos. Então, fui fazer o curso de decoração também na UFO, o qual me deu a oportunidade de fazer licenciatura em Educação Artística, termo que hoje está em desuso. E foi aí que me envolvi com a educação. Minha primeira experiência profissional foi quando eu ainda era estudante e a professora Esther me indicou para ministrar aula na educação infantil em uma escola para os filhos dos funcionários da UFO. E de lá para cá, nunca mais me desvinculei dessa área. Trabalhei em algumas escolas da rede particular em Uberlândia. Fui professora da rede municipal, também na mesma cidade. Quando me casei, mudei para Monte Carmelo, uma cidade que me acolheu muito bem. E aqui estou, agora já mais madura, mas com a mesma crença que ainda posso muito mais. Continuo sendo professora de arte. Coordeno um projeto para jovens ligado à área da afetividade e sexualidade. E presto serviço como designer. Porém, diferente de ontem, aprendi muito e estou me transformando num ser melhor. Amanhã, ó, amanhã, já sinto mãos entrelaçando, mãos se afagando, mãos se tocando, mãos produzindo e fazendo coisas lindas. Já posso sentir.